Viva o Brasil! Dezenas de milhares de brasileiros foram às ruas das principais cidades do país neste domingo para protestar contra o governo de Dilma Rousseff. Em Brasília, pelo menos 100 mil pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios com faixas, bandeiras e até fantasias. Os manifestantes cantaram o hino brasileiro e pediram melhorias na saúde, na educação e o fim da corrupção. Hoje é um momento importante, um momento que vai ser de ruptura da história do país. É a primeira vez que a gente está vendo políticos serem investigados e presos, independente do partido. A maior manifestação contra o governo Dilma já registrada foi em março de 2015, com 1 milhão e 700 mil pessoas. A expectativa desta vez é de que pelo menos 1 milhão de brasileiros tomem as ruas em mais de 400 cidades.